Hello, my friends! How are you today? Fala, galerinha do primeiro ano! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, super fine aí na sua house. Galera, corre lá, pegue o seu English Book, seu livro de inglês, and follow me. Vem comigo. Galera, a gente tá chegando no final do nosso English Book. Uhul! Muito bom isso, né, galera? Conseguimos completar o nosso English Book. E hoje a gente vai lá na página 80 e 81, tá? Vamos trabalhar um pouquinho, reforçando o nosso vocabulário. Então a gente não vai ter tarefa no livro hoje, tá? Pra essa semana. A gente vai trabalhar só o nosso vocabulário repetindo as palavrinhas, tá? Do dictionary, do dicionário, que o Tietchan vai falar pra vocês agora. Então, repeat with me, repete comigo. Página 80 e 81 do seu English Book, galera, do primeiro ano. Apple, apple, maçã. Então lá na página 80 você vai ter o desenho, tá? Das imagens. O Tietchan vai falar em inglês e você vai repetir elas pra aprender. Banana, banana. Bathroom, bathroom. Bathroom, banheiro. Bedroom, bedroom. O quarto. Bird, bird. O pássaro. Blue, azul. Blue. Book, livro. Book. Brown, marrom. Bus, ônibus. Car, carro. Cat, o gato. Chocolate. Chocolate. Classroom, sala de aula. Computer, computador. Cooks, biscoitos. Cow, vaca. Dog, cachorro. Doll, boneca. Doll. Duck, o patinho. Duck, duck tails. Egg, ovo. Eggs, ovos. Eat, oito. Eat. Fish, peixe. Fish. Five, cinco. And, flower. Flow, flower. Beleza, galera? Essas são as palavrinhas que a gente vai reforçar hoje do nosso dicionário na página 80 e 81 do seu English Book. Repitam várias vezes para vocês aprenderem ainda melhor esse vocabulário. Have a nice day. Tenha um ótimo dia. Have a nice week. Uma excelente semana. See you soon. A gente se encontra na nossa próxima English Class. Bye, bye.